Hoje o Comunidade na TV vai mostrar pra você, com exclusividade, cenas inéditas no Brasil dos judeus em Varsóvia e no gueto de Varsóvia em cores. Sempre se pergunta como é que isso pode existir? Nesta semana, o filme colorido de fotos da Kodak, o Kodakrome, teve sua produção encerrada. Ele entrou no mercado em 1935 e o da águfa alemã em 1933. Também havia películas coloridas desde pouco antes de 1933. Da mesma forma que com armamentos, os exércitos na Segunda Guerra foram unidos com a mais alta tecnologia existente em equipamento fotográfico e de cinema. Somente no lado alemão houve um batalhão de fotografia, pelo qual passaram 15 mil homens ao longo da guerra. Sua missão era registrar tudo, menos a solução final. E a maior parte dos registros foi feita a cores. Mas encontrar um rolo original colorido é muito mais complicado que algumas das centenas de cópias em preto e branco do material editado nos cinejornais semanais. O mesmo acontece com as fotos publicadas em jornais e nos primeiros livros até os anos 80. O custo de publicar séries de livros coloridos sobre a guerra é muito alto. E a opção foi pelo preto e branco. A TV também não ajudou, pois a difusão mundial da cor é apenas a partir dos anos 70. Desde 2005, quando venceu o sigilo de 60 anos sobre os arquivos da Segunda Guerra Mundial, mais e mais pesquisadores encontram material colorido em cerca de 27 grandes arquivos espalhados pelo mundo. A alegação atual é de que há 4 mil horas de películas coloridas da Segunda Guerra Mundial e fotos. Um exemplo típico é o do final da guerra com a bomba atômica de Hiroshima. Você está vendo a cores a imagem original que sempre viu em preto e branco nos filmes antigos e na TV. O que é o final da guerra com a bomba atômica de Hiroshima? As imagens de judeus que existem são praticamente todas feitas por soldados nazistas com a finalidade de documentação e propaganda. E a visão nazista sobre os judeus, não necessariamente amena e não necessariamente cruel. Não se pode definir que a vida era assim como você está vendo. Estas imagens refletem 4 minutos de 1941, antes das matanças começarem. Quando se vê as imagens a cores, nossa compreensão se modifica. Podemos ver o que as pessoas viam naquela época. Podemos ver o vermelho, o azul e o branco. O boicote aos negócios judeus na Áustria ganha um ar mais sombrio quando vemos as cores das fichações. As ruas de Viena, tomadas pelas bandeiras nazistas, sinalizavam o apoio popular e o terror que viria em seguida. O antissemitismo de Estado pode ser visto neste outdoor em Viena. O ódio racial criado e propagandeado pelo governo alemão. Agora, avançamos 3 anos e estamos em Varsóvia. A braçadeira branco obrigatória com a estrela de Davi Azul é uma lembrança arrepiante. Os judeus da cidade, cuja avenida principal ainda se chama Jerusalénska, aguardam seu destino e as indicações da Judenrat. Grande parte da população judaica polonesa era pobre e o comércio de rua era uma das poucas atividades restantes permitidas, tanto para vender quanto para comprar. Soldados desarmados, provavelmente de folga, andam entre os judeus. Hitler obrigou que 3 milhões de judeus poloneses usassem as braçadeiras. Depois, ordens foram dadas para os judeus serem agrupados e levados para os guetos. Ao longo da guerra, houve cerca de mil guetos na Europa. Como a tomada sinistra, o soldado alemão nos mostra o portão 1 do gueto de Varsóvia em 1941. Dois guardas judeus desarmados e somente um soldado alemão. Os rikishais e bonde a cavalo. Agora você vê que era azul com estrela cor de creme. O muro do gueto está bem nítido. Mari Berg, com 17 anos, escreveu O gueto está começando a ficar cada vez mais cheio de gente. Há um fluxo constante de pessoas refugiadas. As pessoas vestem trapos e chegam descalças. Tem aqueles olhos trágicos de quem está morrendo pela fome. Apenas a fome está matando de 40 a 50 pessoas por dia. Eu vi uma pequena menina chorando. Ela olhou para mim com seus olhinhos azuis e disse Eu estou com fome. Porque ninguém vem em nosso auxílio. Por quanto tempo vão nos manter aqui? Na época, o diário de Goebbels, o ministro da propaganda nazista, registrava Hitler profetizou que se os judeus trouxerem outra guerra sobre nós, eles serão aniquilados. A guerra mundial está acontecendo. O extermínio dos judeus é uma consequência necessária. Em pouco mais de um ano da data deste filme, até o final de 1942, mais de 300 mil judeus seriam levados do gueto de Varsóvia numa viagem de 80 quilômetros até o campo de extermínio de Treblinka. A guerra mundial está acontecendo.